Capas de poeira e skins massas para o seu console é na Pop Art Skins. Link no fixado. Games e informática por um ótimo preço na loja Nova Era Games. Link no fixado. Patrocínio Game Nacional, a incrível publisher brasileira de games para a Nintendo Switch, que vem revolucionando o mercado nacional de desenvolvimento indie. Publique seu jogo com eles em busca dos grandes fãs de ter seu game nos consoles. Poste publicação para a Nintendo Switch. Link no fixado. Bonequinho joia e venda de alta qualidade feito pelo meu irmão. Link aí no fixado, pessoal. Five Nights at Freddy's é uma franquia que com certeza marcou a vida de muitos. Se você é fã de jogo de terror aí, é de quase certeza que tu curte essa franquia aí do Scott Calvin, pessoal. Desde uma parte muito importante da geração indie lá em 2014, vem crescendo e se tornando uma parte muito grande nesse nicho de gamers. E hoje tá estourando bem além desse nicho, né? E mano, sinceramente, eu fico impressionado de como o FNAF realmente chegou a muitos lugares absurdos. Se bobear até sua mãe ou seu pai conhece o FNAF. É realmente algo muito popular e conhecido mundialmente. Direto o FNAF fica em trem, em vários lugares diferentes aí. E tá quase 10 anos na boca do povo, cara. É realmente algo muito legal de se ver. Entretanto, enquanto o FNAF quase sempre é excitado em coisas positivas, infelizmente, às vezes, rola aí algumas tretas, algumas notícias tristes da franquia, né? Bom, rapaziada. Hoje eu quero mostrar pra vocês um dos casos mais absurdos de vacilo que o criador da série, o mestre Scott Coffin, acabou sofrendo de um ataque sendo direcionado a ele e também aos fãs. Que simplesmente trouxe uma dor de cabeça pra ele e os fãs, cara. Hoje eu quero contar a história do fangame mais problemático e absurdo de FNAF. Que é uma história bem conhecida na fanbase e que, de longe, foi um dos maiores vacilos já cometidos com o criador de FNAF e seus fãs. Primeiro, eu vou te levar lá para as quebradas de 2015, meu confrade. Nessa época, como a gente sabe, foi bem um período que teve o lançamento de dois jogos incríveis que marcaram a franquia FNAF demais. Além do clássico FNAF 3, também vimos que iria surgir outro classicão. O grandioso Five Nights at Freddy's 4. E o hype em volta desse jogo era um dos maiores que eu já vi de qualquer jogo indie. Foi bem no nível do hype monstruoso que o FNAF 3 teve, né? Principalmente porque ele realmente seria um jogo extremamente diferente dos outros da franquia, né? E o pessoal estava interessado pra ver como seria o lançamento desse game e tal, tá ligado? Era um hype tremendíssimo. E nesse espaço de tempo, o que mais tinham eram games que especulavam como seria o FNAF 4, né? Tendo diversos fangames peculiares que traziam sua própria visão do FNAF 4. E como sabemos, o Scott Koff é um dos caras que mais ama fangames dos seus jogos. Ele inclusive tá fazendo até iniciativas de projetos de fãs hoje em dia e tals, entendeu? Apoiando frequentemente. E já nessa época ele adorava ver esses projetos de fãs surgindo aí, tá ligado? Sempre de olho. Pois na visão dele, é realmente uma demonstração de carinho e hype que o pessoal tem pelos games dele. O que deixava ele bem animado e tals. E tipo, eram fangames muito populares no YouTube, pessoal. Como esse vídeo aqui do Yemim Mesh aí, na qual ele jogou um fangame de FNAF 4. Que pegou aproximadamente 600 mil visualizações. E o hype era grande. E a existência de fangame de FNAF 4 realmente aumentava muito, entendeu? E isso em pleno março de 2015 e tals, entendeu? Com muito amor pela sequência especulada envolvida, pessoal. E bom, parecia que os fangames de FNAF 4 ficariam só nisso, pessoal. Projetos simples, na qual são demonstrações de carinho. Além de especulações divertidas e gratuitas de como seria o próximo grande game do nosso querido mestre Scott Coffin. Fangames divertidos e peculiares. Entretanto, no meio de toda essa situação de fair play dos fangames, surgiu aos poucos um dos casos mais grotescos e nojentos já vistos na fanbase de FNAF. Nas quebradas de 3 de maio de 2015, aproximadamente, um tempo antes do lançamento do FNAF, surgiu algo na App Store da Apple que simplesmente deixou muitos fãs com a pulga atrás da orelha. Apareceu o FNAF 4 pra comprar. De cara, muitos fãs acharam que era de novo o Scott fazendo um lançamento mega mais cedo do seu próximo game. Que já era algo normal, entendeu? Da série FNAF. O Scott tem um amor muito grande pelos seus fãs e odeia deixar eles esperando. querendo lançar seus projetos em tempo recorde e até adiantar seus lançamentos sempre que pode. Estava lá o tal do FNAF 4, pessoal. Five Nights at Freddy's 4. E isso chamou a atenção do usuário frequente lá do Reddit oficial do FNAF, o Raid Comics for Life. Que naquele dia foi reportar para seus amigos e fãs de FNAF no Reddit sobre suposto FNAF 4. E ao acessar a página, tivemos uma surpresa, pessoal. Pois era literalmente um fangame se passando pelo FNAF 4 oficial. E não só isso, se passando mesmo. Dizendo que era a versão mobile oficial do FNAF 4. Como se fosse o novo lançamento oficial da franquia, velho. As ideias. E visivelmente não era. Tendo o nome de um tal de Lazada Poloide por trás desse projeto fajuto aí. E mano, as screenshots do projeto colocados na página eram milárias, cara. Era tipo o FNAF 1 com mudança de palheta de cor, com um bone vermelho maluco lá, sabe? O cara fez um trabalho tão porco que nem colocou uma mudança de visual na tela de Game Over do Freddy que tava do lado. Estando totalmente inalterada nesse tal fangame das fotos, pelo menos, né? E bom, infelizmente, uma galera caiu nessa falácia. Achando que poderia ser o Five Nights at Freddy's 4 real, rapaziada. Como, por exemplo, o coitado do Blake001 aí, né rapaziada? Sendo vítima aí desse fangame que se passava pelo FNAF 4. E aí, cara, ele começou a descrever o jogo. E ao invés de ser um clone tradicional de FNAF, entendeu? Lembrava, na verdade, muitos dos jogos trolls de FNAF que a gente conhece hoje, né? Principalmente o Freddy in Space. E com as fotos que ele mandou, visivelmente parecia um tipo de side-scroller 2D fajuto. Com sprites mal feitos e personagens estranhos, cara. Um FNAF 4 simplesmente horrível e bizarro. E cara, olha isso. O cara, nem se deu o trabalho de fazer um fundo bem feito, entendeu? Além dele pegar setes padrões de alguma engine pra botar junto desse Freddyzinho aí. Ele pegou o fundo da festa do FNAF e simplesmente fez esse jogo de plataforma 2D fajuto mega mal feito. Mano, que vergonhoso. Simplesmente um dos trabalhos mais vacilões que eu já vi de fangame falso por aí, cara. E nem pra ser algo bem feitinho, entendeu? E mano, a tela de abertura é literalmente o Freddy lutando com uma personagem aí de My Aeropony, cara. Acho que é Pinkie Pie, né? E eu não tô zoando quando eu falo isso. É literalmente isso. Quando você abre o jogo, tu vê essa aberração aí. Esse negócio bizarro. Acho que é um SFM roubado aí, cara. E bom, a galera do Reddit foi informar o Scott sobre toda essa salafraieragem aí que estavam fazendo, né? E o Scott ficou muito bolado com esse game falso. Esse fangame se passando aí de jogo oficial, né? Pois não bastava estarem mentindo, eles ainda cobravam 10 dólares. Sendo que os jogos do Scott normalmente não são nem 5 dólares direito. Sugando dinheiro dos seus fãs com um golpe. E vendo tudo isso, ele contratou uma equipe jurídica pra consertar essa treta. E os documentos foram mandados lá pro Tribunal Distrital dos Estados Unidos, para o distrito lá do Norte da Califórnia. Pedindo ao tribunal que emitissem um processo que obrigaria a Apple a divulgar informações sobre Lazada Polardi, o criador do falso FNAF 4. E isso inclui desde endereço de IP a qualquer outra coisa de informação pessoal. Que obviamente pode incluir informações bancárias, né? Pra saber quanto ele tirou dos fãs. E a Apple teve até o dia 25 de maio, às 10 da manhã, lá no horário lá dos Estados Unidos, pra cumprir esse processo, né? E a situação até hoje tem uma hora de mistério quanto a sua real conclusão, né? Mas genuinamente a gente sabe que o Scott processou Lazada pra conseguir suas informações. Isso é pra proceder em alguma ação judicial maior, um processo maior, né? E cara, esse caso é bem popular mesmo na fanbase de FNAF. Já teve muitos youtubers aí que cobriram, como Death King, né? E cara, eu lembro que lá em 2015 muita gente cobriu isso. Tanto no YouTube, por exemplo, aí com o pessoal do Digital Gaming. Além de vários sites aí, cara. Foi um negócio assim que realmente marcou muito a fanbase de FNAF. É o que é falado até hoje, entendeu? Mas realmente foi uma situação lamentável, cara. Com esse fangame sujo tirando dinheiro de pessoas inocentes, né? Mas que felizmente não afetou a área de fangames, né? Porque o pessoal soube separar, souberam que era um fangame golpe, né? Então não ficaram atacando os fangames lá, outros fangames aí. Tipo que recriavam FNAF 4, ou o que seja, né? Porque o pessoal da fanbase sabia diferenciar as paradas. Realmente, foi um vacilo com nós fãs. E principalmente, um vacilo desse cara que fez esse fangame com o Scott. E bom, pessoal, esse não é o Gilzinho. Dessa vez desse fangame falso se passando por jogo oficial, que era um golpe. Eu espero que tenham curtido o vídeo. Games e informática por um ótimo preço na loja Nova Era Games. Link no fixado. Patrocínio Game Nacional, a incrível publisher brasileira de games para a Nintendo Switch, que vem revolucionando o mercado nacional de desenvolvimento indie. Publique seu jogo com eles em busca do grande sonho de ter seu game nos consoles. Poste publicação para a Nintendo Switch. Link no fixado. Ah, e eu quero agradecer a todos que estão me apoiando no Apoia.se, beleza? Ajude vocês aí no Apoia.se, seja membro. E também, a monetização do canal tá sendo essencial pagar o lugar da internet aqui em casa, caras. Sério mesmo, obrigadíssimo. E se você quiser ajudar e, claro, tiver uma condição financeira estável, eu vou ficar extremamente grato, mano. Mas olha só, de vocês ter isso nessa hora, é uma grande ajuda. Sério mesmo, pessoal, obrigadíssimo. Vocês são nota infinito. E se eu vou novo por essas bandas, não se esqueça de se inscrever, apertar no sininho pra tu sempre saber que eu tô postado um videozinho novo, deixar aquele like, compartilhar esse videozinho com seus amigos nas redes sociais e, é claro, comentar. Eu irei lhe responder com certeza absoluta, meu amigão do peito. E é isso, como sempre, obrigadaço por assistir até agora. Se por acaso não nos virmos... Bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia.